Então, pessoal, agora a gente está aqui na Praia de Enseada mesmo, na principal, aqui mais conhecida do pessoal. A gente está ficando aqui no camping de motorhome mesmo, bem legal. Uma associação, né? Uma associação de motorhomes. Então, paga R$40,00 por pessoa. E isso na data de hoje? De hoje. E depois, no inverno, parece que é baixa, né? Baixa um pouco. Criança até 12 anos não paga. Ali tem direito a banho, banheiro, hi-fi, água e luz. E o banheiro bem limpinho? Bem limpinho. Vale a pena? Vale sim. Então, a gente vai mostrar agora um pouquinho da praia. Está bem cheia a praia, mas também com esse dia lindo, fica para aproveitar. Então, aqui já é uma parte da praia. Cantinho, né? Cantinho. Olha que a gente gosta de ficar também. Hoje está mais cheio. Tem aquele canto ali da pedra. Aqui que o pessoal fica com o motorhome, na faixa, próximo ao bombeiro, que é até o ponto do Verlande. Isso, é bem seguro aqui, fica bem na frente mesmo do bombeiro. É, eu ia falar que não tem banheiro, mas hoje tem, né? Banheira e luxo na praia. Aqui é bem na frente do bombeiro. Tem só essas vagas que é deles mesmo. Mas ali, ó, para frente o pessoal já para também, ó. E o mar parece uma piscina. Muito azulzinha, né? E bem tranquilo também. É, para criança aqui é ótimo. Ali tem mais uma combinha viajante. Também, dorme bem sossegado aqui, ninguém incomoda. Ali na frente tem mais um motorhome parado. Bem de boa. Lá na frente tem a combinha. A combinha é daqui mesmo, em São Francisco. Uma azul e branca ali. Mas aqui, ó, pessoal, olha, tem auto, tem tudo ali, ó. Ali tem um gatinho. Tem sky, tem internet, tem tudo. Ali tem um gatinho mancando. Estamos chegando aqui na combinha. Essa aqui é daqui mesmo, a cidade. Também eles viajam, né? Que legal. Tá bem linda até as roadas. Bacana. Nossa, que cor linda que isso foi. Então aqui do lado esquerdo fica o tal pra gata. Também bem de frente pro mar. Aqui é tudo vaga. Só essa sombra aqui que é sombra de ônibus. Olha, isso podia ser pra carro, né? Também. É, a gente faz uma guarita pra ônibus pra frente. Tinha, né? Sim. E olha a cor desse mar. E a Gabi sempre na frente. Sim. Tá cheia de... De vaga pra cá, né? Ainda, né? Final de semana que não, né? Final de semana é mais complicado. Eu fiquei vendo ali, ó. A doblou, achei que era a nossa. Mas o que a gente tá fazendo? Tá cheia, amarela. Tá bem alta porque geralmente a gente passa da... É a pedra, tipo, da areia. Só que aqui é uma piscina, né? Ótimo. É. Bem rasinho. É porque aqui não vai pau tomar. E a brisa, tá gostosa? Tá. Tá. Vento, bem refrescante. E a praia aqui é a chocada. E a praia aqui é a chocada. A Gabi vai na frente pra mostrar o caminho. Pra quem quer alugar aqui também tem na Pastelícia. Essa parte de cima ali, toda mulher aluga. A gente já foi ali, bem bacana. Tem as quartas nos fundos, tem na frente, tem em cima ali. Quem quiser o contato dela, é só falar nos comentários que a gente passa. Olha o que a gente achou aqui uma coruja. Passa da coruja. Aqui mais uma, tá bom? E olha o quintal. E olha o quintal deles. Tudo isso aí. Aqui tem mais uma parte de restaurante. Tem mais uma chocinha ali na frente também. É artesanato. E ali tem as quadras. E tem mais um quiosque. Aqui é a Secretaria Municipal de Esportes. E o Bidu, não quer ir lá pro chão? Vou parar com ele aqui um pouquinho, só pra gente soltar o braço. É pequenininha, mas tá pesando o braço? Tá pesando, né? Tá. Leva, Gabi. No colo. Mas ele esquenta muito o tempo. Deixou a gente com calor. Então aqui fica a Secretaria de Esportes aqui, que dá pra atender futebol. É, na verdade não é a Secretaria. Eles que é o organismo aqui, ó. Isso. Fazer evento, né? É, então tem de tênis, tem de futebol. Ah, tem de tudo que eles fazem. É bem legal essa iniciativa deles aqui. E mais um banheirinho público que não tinha, agora tem. Então aqui ficam os piratas, em sorvetes e açaí. Tem a... Dos dois lados, né? Aham. Aqui vai pras quadras. Os esportes lá, né? Tem mais um quiosque aqui. Eles fizeram tudo em quiosque não, né? Tudo. Bem legal. E olha o ventinho que tá dentro aqui. Top. Aqui tem bastante negócio nessa aí. Tem. Mais um quiosque. É. É legal passear a noite aqui. Sim. Pessoal vendo da rede. Ó, a sorveteria é uma do lado e a outra. É. E todas estão bem. Aqui fica a esferinha de artesanato do pessoal local aqui. Olha aqui que tem vários tipos. E ali atrás os barquinhos pescadores. E aqui, ó, o estacionamento tá sucado. E aqui também. Aqui também. E aí, ó. Aqui tem um parque de diversões. Estão montando, né? Aqui mudou também, não era o nome. Aqui já praticamente passamos do meio da praia? Aqui tem mais uma parte ali também de esportes. Ali tem um bombeiro, também deve ser sossegado parar aí. E o movimento da praia está brabo. Aqui tem informações turísticas, já que é legal essa pracinha aqui. E o mais lindo como sempre. Ali tem mais um motorhome. Lá atrás tem mais duas Kombi também. Perto do bombeiro. Ali o pessoal vendendo dinheiro. E aqui as lojinhas. O que cachorro é interessante? Achei uns bombeiros legal aqui. Deixa eu ver qual que vai levar. Vai levar esse? Vai. Todos são bonitos. Qual que é o valor? Trinta e três. Trinta e três. Legal. Gabi também. Ah, Gabi vai levar o cachorro? Sim. Quanto? Zero. Zero. E olha que encaixei aqui na loja. Como é que é teu nome? Você quer ver? Ih, carinho. Olha então pessoal, estamos quase aqui no final da praia da Enseada aqui. Está bem frusquinho, agora o ventinho bem gostoso. E esse ponto aqui é bem bacana para parar e descansar. É. Porque o que mais tem sombra aqui de todos. E aqui tem as duchinhas também. Ainda tem efeito de Natal ainda. E aqui tem um ponto para as crianças aqui, olha. Iguifiquei-os aqui como é que vai levar a nossa palha! Não é verdade não nada enquanto imagina-naldo. Vai atrasando? Cuidado. Elas voam. Elas voam, sim. Mais um ao fundo do. E aquela prazinha gostosa que tem um playground, o cachorrinho está na praia aqui no Kuala que não dá para soltar ele, e aqui é a praia lutando. Quase no final da praia, o pior é que está tudo cheio né, olha aqui tem mais uma duchinha, tem uma duchinha e olha só a cor desse mar, maravilhoso, é um azul né, bem escuro né, o pessoal aluga aquele banana boat, na vida fica melhor na praia, com certeza. Lá atrás é o Batuba, e aqui é o finalzinho da enseada, ele na verdade é o comecinho para quem chega, para nós é o final aqui, para a gente ver a pedra lá né, a gente está lá no final parado no campo. Aqui está quase bem no finalzinho mesmo, e ainda... Quase final que nunca chega né. É, nós falamos várias vezes que é quase final mas nunca chega, mas estamos aí. E o 5 horas da tarde o pessoal está em peso ainda. E aí, tem gente chegando ainda. Tem gente chegando. Então lá atrás é a Praia do Forte. A gente já foi lá mas não gravou. A gente não gravava ainda. Acho que ele vai voltar novamente lá. Ainda tem mais uma rede de esporte aqui. Então a gente falou que não chegava nunca no final, na verdade é o começo. Para quem vem de Joinville e tudo pra cá é o começo. O começo 80 é o começo. Para nós que veio lá no final... Aí... Para nós é o final. Então é aqui ó, tem um bombeiro também. O pessoal para de motorhomem aqui também. Aqui tem uma combina. Ali tem mais um. Ali até a gente indo. Sim. Show de bola né. Olha o quintal do pessoal aí. É isso aí. Tá bom? A ponta é ali. E aqui ele chegou finalmente. Daqui é uma lagoa. E o mar do outro lado. É. Dá para atravessar a lagoa lá no final. Eu já atravessei ela. Dá. Depende da época né. Ele está ventando bastante aqui. A gente não sei se ele dá para escutar ali na loja. E a gente veio lá daquele... Vermelho lá atrás né. Veio toda essa... Andando aqui ó. Demora né. E a pé é complicado. Mas é bem legal. Aqui tem a São Jorge. Uma escultura né. Não sei como a gente chama isso aqui ó. Aqui é a entrada da enseada. E aqui eu achei... Do pé no estribo. Uma frente. O que que ela é? O que que é? O que que é? Pé no estribo. Pé no estribo. Uma frente assim. Ó. A Bidu está com medo ali. Porque tem as... Os buraquinhos ó. Os buraquinhos ó. Os buraquinhos. Que ela está com medo ali. Pega ele aí Bidu. É. Melhor levar no colo. Sim. Essa aqui fica bem na entrada aqui da... Da enseada. E tem essa pontinha aqui ó. Já é cinco e pouco da tarde. Tá solão. Tá. Olha lá. Vamos ver a patinha aqui. Tá. Tá boa. Só as unhas tá grande? Tá. Aqui sacanearam com o pessoal de bicicleta. O que é? Porque senão vinha de moto aqui. É por isso que eles fizeram isso aqui né? Uhum. E também para passar ali por baixo. Não sei se você passa alguma coisa. Um barquinho né? Mas acho que não. Não. que eu é um barquinho aqui. Vai ver nada. Aqui o pessoal vem lá. Daquela ilha que fica forte. A praia do Forte né? Aquela parte branca lá em cima. Então você veja assim, ele passa por lá atrás Ele vem tudo lá, tem uma praia, tudo que não aparece aqui E atrás, está cheio de navio lá atrás Tem navio Atrás daquela rua, atrás Então pessoal, esse é o nosso passeio aqui pela Praia da Enseada em São Francisco do Sul Se gostar do vídeo já peço que se inscreva, deixe seu like e compartilhe com os amigos Até a próxima aventura E a Gabi está procurando baleia? Sim Não, aqui não tem baleia Olha que legal aqui Que cor linda que fica Não, aqui não tem baleia